Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Shimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. E hoje, sexta-feira, praticamente encerramento da segunda edição do Acampamento Literário. Estou aqui com toda a turma que ofereceu muita cultura, muita alegria para todo mundo que esteve na Praça Rui Barbosa essa semana. Vamos conhecer um pouquinho de cada um, como foi o trabalho. E vamos começar aqui com a... Karine Cunha, da Vitrola de Histórias, com minha parceira Leila Pereira. Viemos de Porto Alegre. E foi muito legal, estamos aqui desde ontem, quinta-feira, e estamos aí contando histórias. Qual o trabalho que vocês desenvolveram aqui na praça? Nós contamos histórias basicamente para crianças, né? E a maioria delas foram dos meus livros, né, Karine? Que aí eu tenho os meus livros e a Karine musicou, e aí a gente conta com música ao vivo e com a interação com as crianças. Muito obrigada. E... Oi, tudo bem? Conta um pouquinho de como foi o teu trabalho durante essa semana aqui na Praça Rui Barbosa. Se apresenta um pouquinho para a galera conhecer. Eu sou a Eleonora Medeiros, já é o segundo ao pé do ouvido que eu venho aqui em TAPES. É um projeto muito bonito. E dessa vez eu vim me deliciar. Eu não estou na programação, mas eu vim curtir as histórias como as pessoas aqui da comunidade. Muita gente sentada na grama, ouvindo esses artistas maravilhosos que estão aqui. É um prazer sempre voltar a TAPES, porque é uma cidade realmente que investe em cultura, que a gente pode passear por essas alamedas, escutar os artistas, conversar com as pessoas, fazer uma troca bem legal. E eu acho que o mundo está precisando, né, de histórias, de trocas. Foi muito bom estar aqui. Com certeza, cada vez mais. Então esse ano tu veio para apreciar. Sim. E qual a tua nota para o evento? Dez. Perfeito. Dez aqui, muito bom. Foi tudo maravilhoso. E eu acho que a organização do evento está muito boa esse ano também. Contemplou mais espaços que no ano passado. Então a gente vem para aproveitar. Eu sou contadora de histórias, mas eu acho que a gente merece ter um tempinho para também apreciar os amigos. Porque escutando a gente aprende muito. Então foi muito gostoso dessa vez. Que ótimo. Estamos aqui com o Anderson também, que já é a segunda vez que participa. Veio o ano passado. E conta um pouquinho do teu trabalho esse ano aqui na praça. Como que foi? Qual a diferença que teve do ano passado para esse? Quais foram as atividades que prenderam as crianças? Bom, esse ano eu tive a possibilidade de contar histórias nas tendas. Eu acho que o grande barato desse ano foram as tendas temáticas, né? Com os nomes dos professores, de figuras importantes da cidade. E que deu uma descentralizada e criou um clima bem interessante na praça. Acho que isso foi bem bacana. E hoje à tarde a gente vai estar com o pessoal das Caixas de Teatro e Miniatura. Que foi uma oficina feita aqui na cidade durante o ano. E a gente vai se apresentar com os oficinantes também. Bem bacana. E como é que funciona essa oficina? Porque o ano passado ela fez sucesso aqui também, né? As crianças curtiram bastante. E qual é a novidade dela para esse ano? É, na verdade no ano passado nós vimos com o coletivo de Caixas, que são os artistas que trabalham com isso. E aí a partir disso sensibilizou para a construção dos projetos. Então nós trabalhamos acho que quatro meses ao todo com a parte teórica. Projetamos as Caixas, eles construíram, criaram seus próprios roteiros. E hoje eles serão os artistas. Hoje e amanhã eles estarão aqui. E amanhã estarão lado a lado com artistas de outras cidades também. Que vem de Florianópolis, Canela, Porto Alegre. Então acho que vai ser um grande batismo para eles na arte. Estamos aqui também com mais um artista. Silvio, qual a tua avaliação do evento? E conta um pouquinho para a população tapense conhecer do teu trabalho e da tua experiência aqui conosco. Sim, tudo bem? Eu sou Silvio Costa, vim de São Paulo. E tinha preparado algo para falar, rimando, que eu gosto de rimas. Trouxe meu violão, trouxe meus livros. E aí eu posso dizer que eu vim de uma cidade grande e descobri uma grande cidade. Porque a arte é o que traz felicidade. E quando a gente encontra a arte em algum lugar, a gente se encontra nesse lugar, dentro dele. E vou levar daqui uma lembrança e vou escrever um livro. Contar histórias. E amei estar aqui junto com o pessoal, a equipe. E a cidade está de parabéns. Toda cidade deveria investir em educação, investir em arte, para a gente mudar. Porque só a arte pode mudar o olhar, pode mudar a violência, pode ultrapassar barreiras. E é nisso que eu acredito. Por isso que eu saio daqui muito feliz. Que bacana, é uma honra conseguir sentir, captar todo esse sentimento. Enfim, vamos dar continuidade. E quem passou pela caixa d'água, conseguia sempre escutar uma linda canção, uma linda história, contada por... Sou a Morgana Rosa. Além da caixa d'água, nós todos aqui passamos por todas as tendas. Então, foi muito bacana, assim, esse evento. Contei histórias no violão, mas também em dupla com o meu colega Juliano, que depois vai se apresentar aqui um pouquinho. E eu queria aproveitar o momento para fazer um agradecimento especial para uma pessoa que batalhou para isso acontecer, que é a Rosane Castro. Então, muito obrigada pela ideia toda desse projeto e TAPS, a Prefeitura, a Educação, por ter comprado essa ideia. Então, agradecer também a todos os meus colegas contadores aqui por esse momento lindo de troca. E você, qual a sua experiência? Qual a sua avaliação do evento? O teu sentimento em relação a todas as atividades que foram propostas? Vamos te ouvir um pouquinho. Bom, meu nome é Patrícia Vieira. Eu sou gaúcha, mas eu moro no Rio de Janeiro. E fui convidada, honrada com esse convite para vir a TAPS, uma cidade que eu já conhecia, mas não dessa forma. Eu agora pude conhecer TAPS na sua essência. Eu estou encantada e saio daqui, assim, esperançosa. Esperançosa porque o que está acontecendo aqui em TAPS precisa e vai reverberar. TAPS, eu sou contadora de histórias. Eu realmente estou encantada e espero receber esse convite outras vezes e voltar a TAPS. Com certeza também. Esperamos que você volte. Todos vocês, aliás. E você, quais as atividades que você desenvolveu aqui na praça? De onde você veio aqui para encantar os TAPS? Conta um pouquinho. Oi, eu sou Miriam Cardoso, também sou de Santa Catarina, de Balneário Gaivota, aqui pertinho. É minha primeira vez em um encontro nacional de contadores de histórias. Sou caloura, não mais, né? Já estou batizada. É minha primeira vez aqui também, uma experiência maravilhosa. Venho dessa paixão, essa arte de contar, de ouvir histórias. E espero realmente levar para a minha cidade um pouquinho de cada um, um pouquinho de cada história. E de cada pessoa que passou por aqui ouvindo as nossas histórias. Levar esse brilho no olhar, né? Esse encanto. Muito obrigada por todos. Lucrécia! Essa já é cidadã. Já, já. Eu já tive um contato maior com ela, né? Com alguns aqui, não conhecia todos, mas alguns conheço um pouquinho mais. Conta para nós como que foi passar a semana toda aqui em TAPS, transmitindo tanto amor, tanta arte e conhecimento para esses pequenos aqui tapenses. Olha, foi um momento único, um privilégio, ter o contato com a comunidade, abraçar essa arte de contar histórias, esse encantamento. E eu falo que nós tivemos também a oportunidade da escuta, de escutar a comunidade, de escutar quem vive aqui nessa cidade, que é um privilégio de receber esse evento tão importante e tão significativo. Para mim foi uma honra muito grande. Para nós também. Eu sou mineira de Minas, mineira de Minas Gerais, eu sou mineira de Minas, quem me conhece não esquece jamais. E também não vou esquecer TAPS. Que ótimo! Obrigada! Obrigada! Agora estamos com mais uma contadora de histórias. Já foi entrevistada no início da semana, no início do evento. Vamos saber como que foram os outros dias de evento. Quais foram as novas histórias? O que é que tu achou dos alunos, das crianças? Olá! Passando essa semana inteira aqui em TAPS, contando histórias para as crianças, contando histórias aqui na praça, uma coisa começou a me inquietar. Eu até comentei com os outros contadores, eu falei assim, eu quero ouvir as histórias de TAPS. Porque nós contamos histórias de muitos lugares e que histórias são contadas aqui. E ontem eu tive uma oportunidade, uma experiência fantástica de contar histórias dentro do pavilhão de reciclagem. E as pessoas lá, depois que eu contei histórias, começaram a contar as histórias daqui também. Então descobri que aqui em TAPS tem muita história de lobisomem, tem muita história de guardado de dinheiro. Eu entrei numa loja e ouvi uma história de lobisomem também. Conheci a Tia Noca, que é uma benzedeira, uma mulher incrível, que já tem quase 90 anos, que mora aqui, que conta histórias. Então acho que esse nosso movimento como contadores de histórias, de estar aqui em TAPS, também é uma maneira da gente fazer com que os contadores de histórias daqui também se reconheçam nas suas histórias, também reconheçam as histórias desse lugar. Então o movimento do encontro é para que TAPS também seja um lugar de narradores de histórias, que se reconheçam nas suas histórias. Então foi uma experiência incrível de narrativa, mas também de escuta, de ouvir as pessoas, de conhecer esse lugar, de se encantar com ele, de perceber o olhar atento das crianças, uma generosa escuta o tempo todo, assim, foi muito lindo. Com certeza, que bacana, eu acho que cada um de vocês conseguiu despertar esse sentimento na população, né? De cada um refletir sobre a sua história e explorar as histórias da própria cidade, que é tão rica, né? Valorizar. Obrigada. Deixa eu passar aqui. E você, qual o seu nome, de onde você veio, quais são as atividades que você realizou aqui na praça? Meu nome é Juliano, eu sou dupla com a Morgana, mas a gente também conta, a Rosane nos separou aqui também, ela nos uniu e nos separou. E, porque, como o Anderson falou, o bacana desse encontro é essas tendas. Então é sempre, eu disse, é um giro de história, né? Tá sempre girando. E aí chega aluno aqui, sai, vai pra lá, sai de lá, vem pra cá. E a gente passou o tempo todo contando história, ouvindo as histórias dos colegas também. E foi um momento muito bacana. A Morgana já fez um agradecimento pra Rosane Justo. E a cidade eu acho que tá de parabéns, porque uma cidade que investe em educação e cultura é raro tu encontrar, ainda mais nesse momento que a ideia é tudo da cultura diminuir, diminuir, diminuir. Então é tão importante tanto a arte como a educação. E o que mais te chamou a atenção aqui, tanto na cidade como no evento? Na cidade, as pessoas bonitas da cidade. Mas eu gostei muito do envolvimento no evento, dos alunos do Magistério. Todo que a gente teve uma equipe grande que tá lá, sentado, aqui. Mas que o tempo todo, e isso mostra lá a Maria Eduarda e o Júlio César. E como eles tiveram outros vários futuros professores que estavam envolvidos aqui, dando ajuda nesse evento. E isso é uma coisa que eu achei muito bacana, esse envolvimento da secretária, da Patrícia, do prefeito, que não veio só na abertura, veio em vários momentos. E isso é muito legal ver esse grande envolvimento. Bacana, obrigada. Vamos finalizar como iniciamos, né, Rosane? Foi nossa primeira entrevistada, né? Contribuiu muito pra construção de todo esse evento, de toda essa semana maravilhosa. E agora eu quero saber de ti, né? O teu feedback, o que que tu sentiu nessa semana, como é que foram as atividades? Os meus colegas, cada um deles falou, e falou muito bem, sobre o evento. Eu não quero repetir tudo o que eles disseram, mas é um conjunto de tudo isso. Eu só posso dizer que eu sou uma pessoa extremamente grata à Cidade de Itapes, a toda a equipe da Secretaria de Educação, Cultura, a Administração Pública, o Prefeito, ao SESC, que são os grandes promotores do evento. Nós estamos na 13ª edição do Ao Pé do Ouvido. É um projeto itinerante. Ano passado nós fizemos uma edição. Este ano recebemos o convite novamente para estarmos aqui. E eu me sinto honrada por poder ter a oportunidade de convidar tantas pessoas maravilhosas para conhecerem a cidade. E eu sempre digo que as pessoas estão no lugar certo, com as pessoas certas. Viemos com o intuito de trazer as histórias e de ouvir histórias, de viver a cidade, de conhecer as pessoas, de ouvi-las, de frequentarmos o comércio local, podermos conversar com essas pessoas que fazem a cidade. Afinal de contas, cada um aqui sendo de uma região do nosso país, alguns aqui do Rio Grande do Sul, é importante que eles conheçam o que acontece em TAPs. E que TAPs conheça também um pouquinho. Acho que essa é uma troca cultural fundamental. E além do espaço da feira, do acampamento, também tiveram outros espaços que foram contemplados com a participação desses contadores. Então, a PAI, as EMEIs, todas elas, o galpão de reciclagem de lixo, asilo. Então, tiveram a oportunidade também de participar do evento, né? De uma forma bem significativa. Porque nós estamos fazendo uma sementinha, largando uma sementinha, criando vínculo com as pessoas. E hoje eu reconheço muito disso, assim. No ano passado, eu conheci muitas pessoas que hoje eu reencontro aqui. E eu não posso deixar, em nenhum momento, de dizer sobre aquelas lindezas lá, né? A Duda e o Júlio, e mais todo o grupo, né? De estudantes do magistério, que nos apoiaram. Sem eles também, ficaria bem complicado toda essa logística de alunos. Aos professores, às direções das escolas, todos eles. E principalmente, o que nos interessa, né? Fazer para as pessoas. É um evento humanizador. E todos nós aqui, trabalhamos nessa perspectiva de humanização. Tá? Então, criar uma identidade, a cidade se reconhecer, né? As pessoas se sentirem pertencentes a este evento. Criar esse vínculo, essa identidade. Isso é memória, isso é pertencimento. É o que a Josi falava. E eu acho que está abrindo um grande espaço aí, para que as pessoas possam contar as suas próprias histórias. E principalmente, ouvi-las. É isso. Muito obrigada a vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti